Tudo bem, pessoal? Eu sou o Iberê, boa noite, como é que vocês estão? Antes da gente começar, então, não se esqueçam de se hidratar, vamos tomar águinha. E tem mais uma palestrinha aí, tá bom? Então, meu nome é Iberê Machado, e eu trabalho, eu sou presidente de uma ONG chamada Instituto Boitatá. Eu também trabalho num grupo de especialistas de anfíbios chamado ASG, aqui no Brasil. E a gente tem um projeto muito importante pelo Boitatá também, um projeto chamado DOTS. Esse DOTS não vai entrar hoje, mas ele é um projeto bem legal, vocês fiquem ligados, que logo, logo vai ter informações bem bacanas sobre eles, tá? Na palestra de hoje, eu vou falar sobre como classificar uma espécie, se ela está ameaçada ou se ela não está ameaçada. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal do Herpeto Capixaba, ao Herpeto Orama, pelo convite. Adorei fazer parte disso, tive que aprender um monte de coisa para mexer nas tecnologias. Muito obrigado. Assim como eu fui convidado, eu convido todos vocês, para o ano que vem, fazerem parte, virem prestigiar o Simpósio de Herpetologia do Cerrado. Vai ser o primeiro simpósio que a gente vai realizar. Vai ocorrer aqui em Goiânia, vai ser pelo Instituto Boitatá, com parceria da PUC e da OFG. Aqui na direita tem uma fotinho do nosso Instagram. Então, quem ainda não segue, bate uma foto aí, um print com o Instagram de vocês, tá bom? Para seguir, e até o final do ano nós vamos mandar mais informações para vocês verem a respeito desse congresso. Então, primeiro de tudo, o Instituto Boitatá, a gente está em todas as redes sociais, a gente usa principalmente o Instagram. E eu não vou falar muito dele, porque no dia 3, às 18 horas, na quinta-feira, quem vai falar bastante sobre ele vai ser o Werther. O Werther é o vice-presidente da ONG, e ele vai falar de vários projetos que a gente tem. Então, aproveita, Herpetorama, vocês vão assistir toda a programação deles, aproveita para assistir também a palestra do Werther. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as listas nacionais e internacionais. Aqui no cantinho sempre vai ter uns QR Codes. Então, vocês batam foto aí do QR Code, porque não dá para copiar o link, fica meio chato, né, vocês coisarem. Então, vocês batam uma foto aí que já vai direto para o site, tá bom? Então, vai ter QR Code ao longo de toda a apresentação. Então, esse livro vermelho, ele está com esse QR Code, vocês podem acessar. Esse início, nesses livros, ele tem toda uma apresentação dos históricos, das listas oficiais e não oficiais do Brasil. Então, as listas de avaliação de estado de conservação das espécies, elas podem ser desde temáticas até gerais e podem ter diferentes âmbitos. Internacional, nacional, estadual e municipal. A lista mais atual que a gente tem, por enquanto, é do Espírito Santo, que ainda não foi publicado, mas eles terminaram, se eu não me engano, no mês passado. O Tiago vai poder responder um pouquinho melhor isso, porque eu acho que ele participou, né, Tiago? E ainda falta eles publicarem, mas a de avaliação eles já terminaram agora em 2019. Então, dentro do histórico, desde 68, que se começou a fazer listas de avaliação de espécie. Antes, eram muito poucos pesquisadores que acabavam trabalhando. Então, primeiro foi um pesquisador, depois três. Em 89, foram 22, quando o professor Ângelo Machado começou a coordenar. Foi a primeira vez que se usou os critérios da IUCN. E em 2003, 2004, foi feito o primeiro grande esforço de avaliação de espécies. Foi coordenado pelo Ângelo Machado, junto com o pessoal do Biodiversitas. Então, foram mais de 227 especialistas utilizados. Também se utilizou o critério da IUCN e foi publicado no livro vermelho, aquele que está lá naquele primeiro QR Code. A partir disso, saiu um monte de informação super legal, um monte de artigos super legais, com muita informação bacana. Nesse artigo aqui da Débora Silvano e do Magno Segala, tem um pouquinho dessas informações de como foi o processo de avaliação. E a primeira vez fez um esforço para avaliar todas as espécies conhecidas pelo Brasil. Nessa época, eram conhecidas 765 espécies, das quais 26 ficaram ameaçadas. Dentro do processo de avaliação, sempre tem que dar uma atualizada, porque cada vez mais a gente conhece mais espécies. Elas são cada vez mais atualizadas de informações ecológicas ou taxonômicas. E sempre tem que avaliar, sempre tem que analisar. A última vez que isso foi feito e publicado, foi a última lista de avaliação, ela começou um processo de 2010 até 2014. Em 2014 foi publicada a Instrução Normativa, que é um documento oficial do governo, que está aqui, é esse QR Code, que aqui ele fala quem são as espécies que estão ameaçadas no Brasil. A Instrução Normativa 444 fala sobre os bichos continentais e a 445 fala sobre os bichos aquáticos, principalmente os peixes, que têm um grande problema com a indústria pesqueira. Nós não vamos entrar nesse caso porque dá muito pano para a manga. O ano passado, em 2018, foi publicado esse livro, o livro Vermelho, de Espécie Ameaçada, que também é essa parte do resultado dessa avaliação. O que acontece? Esse livro, ele tem todas as informações de todas as espécies, desde qual está ameaçada até qual não está ameaçada. Porque a Recode está na esquerda ali, é só vocês baixarem ele, para dar uma lidinha sobre o que tem. Como é que funcionou esse processo, então? Esse processo envolveu mais de 46 especialistas, a grande maioria deles estiveram presentes em todas as oficinas de validação, e a gente verificou todas as espécies que eram conhecidas no momento. Então, deu cerca de 973 espécies de anfíbios e 732 espécies de répteis. Eu participei de todo esse processo, de 2010 a 2014, e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona. Atualmente, teve um novo começo, depois de 2014, já se começou a nova atualização. A ideia do ICM-Bio é fazer essa atualização a cada cinco anos. Então, terminou, publicou e depois começa uma nova avaliação. Assim que terminou a publicação do 2015, já começou a nova avaliação. E essa lista agora, a gente terminou ela. Eu participei de algumas oficinas como pesquisador. A gente participou, a gente terminou de fazer todas as oficinas de avaliação de anfíbios em 2018. A gente avaliou mais de 1111 espécies de anfíbios. Então, aqui no cantinho, vocês podem ver o cocobum. Ele parece que está dormindo, mas ele não está. Ele está lendo o que está escrito ali nas fichas, que são bem importantes. E a gente vai ver agora como é que funciona. Atualmente, está rolando o processo de avaliação das serpentes. Quem quiser participar, entra aí no salve, salvecmil.gov.br, ou clica aí no QR Code. E daí vocês vão ver um pouquinho sobre como funciona esse processo. Essa daqui é a parte de consulta pública. Vocês podem incluir várias informações nas fichas das espécies que estão lá. E uma das principais coisas que tem é incluir a parte de pontos de registro. Então, se você tem pontos de registro interessantes que podem ser disponibilizados para avaliação, isso daí ia ser ótimo, que sempre acaba ajudando bastante na avaliação. Então, como é que funciona esse processo? Vamos explicar um pouquinho a ele. Primeiro de tudo, a gente tem uma reunião preliminar com o coordenador do taxon. No que eu participei, quem era o coordenador da parte de anfíbios era o seriadade, quem era de répteis era o Márcio Martins. O ponto focal era a Ieda. Atualmente, o ponto focal é o Carlos Guido, aquele que eu mostrei na foto lá em cima. Então, a gente vai passando por vários processos. Esse processo, então, envolve o quê? A gente vai ver agora o que acontece. Primeiro de tudo, junto com o coordenador do taxon, a gente entra em principais dois sites. O site da SBH e o site do Praanfibos, o site do Frost, o famoso site do Frost. Então, os dois sites, eles têm uma lista de espécies de anfíbios que ocorrem no Brasil. Baseado nisso, a gente separa essas espécies normalmente por bioma e depois começa a organizar quantas oficinas vão ter, quantas espécies vão ter por oficinas e outras coisinhas mais. Depois disso, a gente começa a fazer um grande levantamento bibliográfico, principalmente sobre a história natural de todas as espécies e a distribuição de todas as espécies. Os dados de história natural, eles acabam virando uma ficha prévia, que a gente preenche tudo aí, desde caracteres taxonômicos até história natural em si. Os dados geográficos viram planilhas. Então, aqui o seu ponto de... o seu ponto de onde você coletou o bicho pode ajudar. Então, ele entra aqui e acaba entrando junto no mapinha. Depois vamos mostrar o mapinha, como é que funciona. Todos os padrões, todos os dados sempre são organizados, são padronizados, tá? A gente faz uma ficha vazia e disponibiliza ela para a consulta pública, que é essa que está aberta agora para vocês aí no site do ICMBio. Depois disso, a gente pega o banco de dados, a gente faz mapas prévios, então aqui aparecem todos os pontos, se você contribuiu, o seu ponto vai estar ali e ele é importante para poder fazer essa extensão de ocorrência, que é esse polígono verdinho, tá? Ele pode ser feito de várias formas e depois as fichas são consolidadas depois que elas vão para a oficina de avaliação. Na oficina, a gente vê a ficha e vê aquele mapa prévio. Então, a gente junta todos os pesquisadores, passam vários dias trabalhando só nelas e no final a gente acaba fazendo um mapa consolidado. Então, todos os pontos de distribuição acabam saindo, eles somem daí de onde eles estão. E eles acabam virando só essa mancha de extensão de ocorrência. Por que é importante usar os critérios de avaliação da IUCN? A IUCN é uma organização que ocorre no mundo inteiro. Ela não gera só uma lista, ela põe várias informações, desde informações ecológicas até o estado de conservação, o grau de ameaça e todo o resto. Ela tem a IUCN em si, ela sempre tem um cabeça, que é o cadeira, que é o SS cadeira, que a gente chama, que é o Jonathan Hutton, que ele é o atual, paralelamente seria como se fosse um presidente da IUCN, mas não é, é o CEO da empresa. E depois a gente subdivide isso em grandes grupos de especialistas de canataxon. Então, tem desde antílope até de dromedálio, se você for procurar. Tem vários bichos. E para anfíbios tem? Claro que tem. A gente tem um grupo de especialistas de anfíbios, que tem o grupo mundial e tem o grupo nacional. Então, o grupo mundial, antigamente quem coordenava era a Ariadne, e atualmente é a Jennifer. Esses aqui são vários pesquisadores representantes dos grupos especialistas de anfíbios da América Latina. Aqui está a Sibeli. Aqui no Brasil, então, fazem parte o Luiz Marim, que está terminando o doutorado na Alemanha. A Débora Silvano, que é uma pesquisadora de Brasília. Eu, que sou aqui de Goiânia, e a Sibeli, que trabalha na Fundação Zoológica de São Paulo. A gente faz vários eventos de divulgação e conservação de anfíbios. Ele sempre tem o nome de Anfoco. Se você quiser conhecer, entra aqui no nosso site para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá. A parte importante. Como é que funciona a parte dos critérios e do site da IUCN? Primeiro de tudo, tem o site, onde você coloca aqui em cima o nome da espécie e aparece uma fichinha tradicional. Essa fichinha tem aquele modelo do mapa de distribuição e tem as informações das espécies. Entrem aí depois e dêem uma olhada. No próprio site, então, ela tem uma parte de recurso, chama Resource, e daí tem um manual que tem as categorias e os critérios, tem como essas categorias podem ser aplicadas em níveis regional e nacional, tem também os guidelines e tem uma ficha sumarizada, um resumo de todos os critérios deles. O site está aqui, então, é só vocês baterem uma fotinho aí e entrarem. Então, o que acontece? Aqui dentro tem vários critérios, todos eles têm limiares quantitativos que podem indicar, resultar em categorias. Então, os critérios, o que acontece? Cada critério a gente tem, pode acabar categorizando todas as espécies em vários deles. Só tem três que, de fato, são ameaçadas, que é o criticamente, em perigo, em perigo e vulnerável. Então, extinto aqueles bichos que a gente tem certeza absoluta que todos eles já morreram. Por exemplo, os dinossauros. As aves são na linhagem de dinossauros, mas elas não são dinossauros, são descendentes. Então, os dinossauros, todos eles estão extintos. Extinto na natureza, são todos aqueles que já morreram na natureza, mas que eles ainda têm em cativeiro. Os criticamente em perigo, daí é o grau de ameaça que tem para ele chegar à extinção. Então, quando tem um risco extremamente alto de extinção, ele está criticamente em perigo. Quando tem muito alto, em perigo. E quando tem um risco alto, ele está vulnerável. Os NTs, então, são quase ameaçados. Quando a espécie está quase se ferrando, falta só mais um pouquinho para ela entrar em algum grau de ameaça. E os menos preocupantes são aquelas espécies que têm uma ampla distribuição e são bastante abundantes. Então, são bichos pouco preocupantes. Ou de menor preocupação. Os dados deficientes, é quando a gente não tem informação suficiente para poder classificar a espécie como uma coisa ou outra. Por exemplo, bichos que só têm o tipo de museu, é muito antigo, não se tem informação direito e não se acha mais o bicho, a gente não sabe se está criticamente ameaçado ou se o bicho é abundante e a gente só não sabe coletar ele. Então, ele acaba entrando como dados ameaçados. E os dados deficientes, desculpa, deficientes de dados. E os não avaliados são aquelas espécies que ainda não foram avaliadas. Obviamente, né? Coisas que são bem importantes, a gente sempre tem que ter na nossa cabeça. População e tamanho populacional. O que é subpopulação? Indivíduos maduros. Tempo de geração ou redução e declínio contínuo. Flutuação extrema, severamente fragmentado. Extensão de ocorrência. Área de ocupação, localização e análise quantitativa. A gente vai ver elas agora. Então, o que acontece? Um pouco diferente do que é conhecido em ecologia, para a UCN, a população, em ecologia, cada pedacinho desse aqui é uma população, uma população, outra população, outra população. Para a UCN, população é toda a distribuição da espécie. E aqui seriam subpopulações. Então, aqui, como a gente pode ver, o tamanho populacional são só os indivíduos maduros, é só quem está reproduzindo, tá? Então, filhotes e idosos acabam não sendo tamanho populacional. As subpopulações, então, são aqueles locais onde tem troca gamética, né? Então, aqui acaba sendo só uma subpopulação, tá vendo? Aqui outra e aqui outra. Então, aqui tem três subpopulações, dentro de uma população como um todo. Isso aqui é bem interessante em ter na cabeça, porque o que acontece? Acaba variando muito o nosso conhecimento para a parte ecológica, tá? Indivíduos maduros são todos aqueles indivíduos que têm, que estão entre a primeira reprodução até a última reprodução. Tempo de gestação, a gente pode separar 50% da população que começou a reproduzir e que está terminando de reproduzir. A gente tem pouca informação sobre isso para répteis e anfíbios, tá? Redução, então, é quando a espécie reduz. Teve um evento que diminuiu o tamanho da população, tá? Mas esse daí aconteceu no passado, declinou o tamanho da população e não tem mais o que fazer. Declino continuado é quando ainda está declinando. Então, por exemplo, barragem de Mariana. Rompeu a barragem, a população de alguma espécie diminuiu muito. declino contínuo é desmatamento na Amazônia, tá? Severamente fragmentado. Então, ainda falando de população, a gente tem várias subpopulações conectadas que ainda podem fazer trocas gaméticas ou não. Depois que acontece o evento, perde grande parte da população e essas subpopulações acabam ficando isoladas no espaço e não conseguem conectar. A extensão de ocorrência, então, ela é sempre o mínimo polígono convexo. Então, a gente acaba juntando os pontos que têm mais extremos, mais ao longe, tá? E acaba fazendo esse mínimo polígono convexo. Por que que é importante? A gente pode fazer isso daqui, inclusive para populações de juntas. Então, Botriex e Bicolor ocorrem na Amazônia e na Mata Atlântica. A gente faz uma extensão de ocorrência para a Mata Atlântica e outra para a Amazônia. Então, o que acontece aqui? A extensão de ocorrência é onde são os lugares que a espécie pode ocorrer. Distribuição da espécie são as manchas que a gente conhece onde a espécie ocorre, né? E a área de ocupação são os quadradinhos que normalmente a gente faz grids de dois por dois quilômetros para poder falar onde a espécie de fato está ocorrendo. Por que que essas informações são importantes? Porque se a área de ocupação é igual nos dois casos, a extensão de ocorrência é diferente. Então, por exemplo, aqui é a barragem Mariana, aqui é o rio, né? A barragem Mariana está aqui em cima, ela quebrou e acabou levando metade da população que estava aqui. Se a extensão de ocorrência da espécie é maior, a barragem Mariana estava aqui, ela rompeu, ela acabou tirando só poucas subpopulações. Por isso que é importante usar os dois termos como diferenciais. Localização. Primeiro de tudo, localização não tem nada a ver com uma localidade ou um ponto de registro do taxon. O que que tem a ver a localização? Ela está exatamente aplicada com a ameaça. O que que eu quero dizer? Que a gente está falando uma mesma espécie de peixes, para ficar mais fácil, ela ocorre no rio e ela ocorre no lago. A mesma espécie. Se a ameaça é uma espécie invasiva, aqui a gente vai ter quantas localizações? Duas. Porque a espécie invasiva, ela pode ocupar a calha do rio e pode ocupar também os afluentes, mas ela não vai chegar na lagoa. Se a gente mudou a ameaça e a ameaça é uma poluição, quantas localizações a gente vai ter? Responde aí. Responde aqui no chat do lado. Chat do lado, não sei qual dos lados que está. Aqui a gente vai ter um total de quatro localizações, porque a poluição, ela vai passar pela calha do rio e ela não vai entrar nem na lagoa e nem em nenhum dos dois afluentes. Entenderam? Então, localização não é ponto de registro. Localização é efeito da ameaça. Cada ameaça pode criar localizações diferentes. Análise quantitativa, a gente quase não tem informação de análise quantitativa para espécies de répteis anfíbios, mas ela tem que ver com a estimativa de taxa de chance de extinção da espécie nos próximos anos. Um dos poucos trabalhos que tem aqui no Brasil é esse excelente trabalho de falar sobre dinâmica populacional de bótropes insulares, que é a jararaquilhoa. Então, nesse caso, a diferença das dinâmicas populacionais continentais para outras espécies de répteis anfíbios é que normalmente em dinâmica populacional a gente ficava falando de um lugar só. Nesse caso, como eles trabalharam com a ilha inteira, a ilha inteira é a distribuição da espécie. Então, você acaba trabalhando com a dinâmica da população como um todo, e não só com uma subpopulação como são a maioria dos outros trabalhos continentais. Como que a gente usa os critérios? Então, quando você vê que uma espécie está ameaçada, ela sempre vai ter a categoria, que está aqui no canto, que vai ser o termo dela em si, e depois o subcritério, o critério e os subcritérios. Como é que funciona isso? Todos eles acabam entrando sempre em limiares quantitativos antes de se transformar em uma categoria. Então, a gente acaba usando aquela ficha, o resuminho que tem, a gente acaba passando por todas as categorias, todos os critérios A, B, C, D e E. É sempre importante passar por todos eles, para todas as espécies. E como é que funciona? O critério A, ele fala sobre redução da população, passada, presente ou futura. Tem quatro categorias, a 1, a 2, a 3 e a 4. Todas elas têm a ver com o tempo de redução. Então, o critério A, ele fala o quê? A população, ela já diminuiu muito. 50%, aqui estão os limites quantitativos, 50%, 70% ou 90%. Sempre são por causas conhecidas, as causas sempre foram cessadas, e a redução, ela pode ser reversível ou não. O critério A2, ele sempre fala o quê? A causa pode ou não ser conhecida. Ela pode ou não ser cessada, a redução ainda continua acontecendo. Então, continua diminuindo a expansão dessa população. O critério A3, ele fala sobre redução futura. A gente não tem muita estimativa de como fazer isso. Dá para fazer modelagem, usando aquelas abordagens de modelagem climática, mas a gente não tem muitos trabalhos que falam quais espécies vão ser extintas e quais não vão ser. Elas estão sendo, os trabalhos, tem muitos trabalhos sendo feitos, tem muito trabalho publicado, mas eles ainda não foram aplicados dentro dos critérios da IUCN. Isso é uma coisa que seria bem interessante começar a usar. O critério 4, ele fala de declínio passado, que ainda está continuando, que ele vai continuar no futuro. Todos eles, então, eles acabam menos o A3, né, mas todos eles têm sub-itens, que pode ser por observação direta, índice de abundância, se é um declínio de algum dos fatores, níveis de exploração, ou efeitos de, por exemplo, espécies introduzidas, patógenos, poluentes e competidores. O critério B, o que acontece? Ele tem uma distribuição, ele fala sobre distribuição geográfica. Então, ele usa a extensão de ocorrência e a área de ocupação. Ele sempre fala sobre fragmentação, declínio de qualidade, ou de tamanho mesmo, e flutuações. Então, o B1 sempre vai falar sobre extensão de ocorrência, o B2 sempre vai falar sobre área de ocupação. E para estar em qualquer um desses dois critérios, ele sempre tem que usar pelo menos dois desses dois itens. A gente vai ver depois o exemplo que vai ficar mais fácil. Aqui são os limites quantitativos de cada um desses itens, de cada uma dessas categorias. No exemplo, vai ficar muito claro isso. E aqui estão os limites de cada um dos itens. Tudo isso daqui tem naquela tabelinha resumida para vocês verem. O C, ele fala sobre tamanho pequeno de população. Ele sempre fala que está tendo um declínio continuado. Ele sempre fala em escala de tempo e ele sempre vai falar de tamanho populacional. Então, são só os indivíduos maduros, só quem está reproduzindo. Então, você tem que ter, com certeza confirmado, menos de 250 indivíduos. Aqui são os limites quantitativos, 2.500 e 10.000 indivíduos. Isso aqui está reduzindo ao longo do tempo. Ele tem também subcritérios, que fala sobre tamanho de indivíduos maduros ou de porcentagem de indivíduos maduros. População com distribuição pequena ou muito restrita. Então, o critério D, a gente acaba falando do tamanho da quantidade de indivíduos maduros. Essa quantidade, então, ela pode entrar na categoria de D, com D1, quando a gente tem quantidade suficiente, pode ser só o D, o D1, quando a gente tem indivíduos maduros menos de 1.000 ou D2, que acaba sendo a extensão de ocorrência. Quando a gente sabe que o bicho ocorre em um lugar, mas acaba sendo com uma extensão de ocorrência muito restrita. Então, ele tem menos de 20.000 km² ou poucas localizações. Então, tem que ter pelo menos 5 impactos que exterminem as subpopulações. 5 ameaças, quer dizer. A gente vai ver no exemplo também. Vai ficar mais fácil. Análise quantitativa, a gente não tem muita informação sobre as espécies de anfíbios ou de répteis brasileiros. São pouquíssimas. Mas, para mamíferos, se tem bastante coisa. Então, aqui a galera faz muito com baleias, com orcas, golfinhos, com mamíferos marinhos. Tem bastante informação. Então, vamos agora para a parte dos exemplos, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então, esse aqui é o melanofrinisco admirabilis. Ele foi descrito em 2006, então é relativamente recente, tem 10 anos. Ele ocorre só em um lugar, no Rio Grande do Sul. Então, ele ocorre nas matas, mas a população dele é mais encontrada nas margens e onde ele reproduz são nessas poças que tem nos lagedos do riacho. Aqui é toda a extensão de ocorrência que se conhece dessa espécie. Todos esses lugares onde eles estão, que parece que são campos, são áreas de floresta, são áreas de agricultura ou de plantação de fumo. Então, a galera acaba fazendo bastante uso de agrotóxico e todo o resto. O que acontece? Aqui, para cima, nesse rio, tinha uma rio Forqueta, teve um projeto de barramento para ocorrer nele. Então, o barramento ia ocorrer aqui, aqui ocorre a barragem, aqui para cima ia ser a planilha de inundação, esqueci o nome do negócio, mas é a planilha de inundação, onde fica o lago, lembrei, a reserva de água do barramento, então ele vai ficar tudo aqui para cima, aqui para baixo, então, continua com o fluxo relativamente normal, mas sempre vai diminuir um pouco, e aqui tem um grande túnel onde aqui fica a casa de força, então tem um desnível, entre o barramento e a casa de força, e essa velocidade que a água escorre é onde faz a turbina rodar e gerar energia. Então, aqui, acaba mudando toda a parte hídrica de onde os bichos reproduzem, de onde os bichos vivem. Então, o que acontece? Foi feito um trabalho de distribuição potencial, foi buscado novas populações em tudo quanto era lugar dessa parte aqui, e não se encontrou em nenhum outro lugar. Então, o que acontece? Aqui nós vamos passar essa fichinha aqui, uma fichinha traduzida para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, assim, o lugar, o bicho, ele ocorre só em um ponto naquele fragmento, tá bom? A gente tem informação sobre a redução, o tamanho da redução da população nos últimos 10 anos, nesse caso, a gente acaba não tendo, então a gente não pode usar esse critério. Distribuição restrita, a gente tem? Tem, tem um monte de informação. Então, quais são as informações que tem? Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Quais são as informações que tem? A gente tem a extensão de ocorrência, da onde a espécie ocorre, que é só naquela parte do mato e na calha do rio, na beira, na margem do rio, não na calha. A área de ocupação, a gente tem calculado esse tamanho da área de ocupação. Nesse caso, a gente tem o ambiente severamente fragmentado? Não, a gente não tem, porque o que acontece? Ele ocorre em um lugar só, ele ocorre em um lugar só, o lugar onde tem o fragmento, ele já foi feito há muito tempo atrás, então não está tendo desmatamento, então não está severamente fragmentado, porque a população, tem que lembrar que aqui é a população, tá? E não um ambiente fragmentado. Então, a população, ela está contínua, está numa coisa só, mas ela tem quantos números de localidades? Tem um número de localidades, porque uma barragem pode ameaçar toda aquela população, toda aquela subpopulação, tá bom? Declino continuado, a gente tem? Extensão de ocorrência? Não, não está diminuindo. Área de ocupação? Pode estar diminuindo. Qualidade do hábitat? Está diminuindo. Por quê? Porque em cima do morro tem plantação de fumo, eles usam agrotóxicos, eles correm para onde os bichos reproduzem, tá? Número de localidades? Não está diminuindo, nem número de indivíduos maduros? Não se sabe. Flutuação extrema? Também não se sabe, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a espécie entraria como crit... Usando aqui as categorias, né? Os critérios. Usando o B1, ele tem... Aqui, ó. Usando o B1, porque ocorre menos de 100 km², ele tem que ter pelo menos dois desses subcritérios para poder ser classificado com alguma coisa, tá? Então, o critério A, aqui, o Azinho, ele está, porque ele tem... Ele está cristalmente amassado, ele tem uma localidade, tá? O Bzinho, que está aqui, ele está com o I3. Então, esse Izinho aqui, os três Izinhos, tem um declínio continuado no quê? Na qualidade do hábitat, principalmente por causa do agrotóxico, tá? E o bicho é muito bonito, ele pode acabar sendo usado também como pet, né? Por isso que a gente não divulga muito o ponto onde quer, mas, assim, o... E daí, aqui, na parte do B2, como é que ele entra? O B2, ele acaba entrando como menos de 10 km², porque aqui, ó, a área, a extensão, a área de ocupação dele foi calculada como 003, e Azinho, também, pelo mesmo motivo, Bzinho, pelo mesmo motivo, principalmente porque está diminuindo a área de ocupação dele, tá? Se a gente tem informação sobre a população, a gente não tinha, mas os pesquisadores começaram a pesquisar um monte de coisa e, atualmente, já tem um número de indivíduos maduros, marcação... Os pesquisadores, a Michelle Abadi, que trabalha bastante com esse bicho, que é orientada pelo Márcio Martins, Borges Martins, né? Lá do Rio Grande do Sul, da URGS, eles estão trabalhando com isso, já trabalhando com marcação e recaptura e já se tem várias informações bem mais interessantes sobre esse bicho. Agora, vamos ver a diferença entre uma espécie com a outra. Nesse caso daqui, comparando, a gente teria o Esquinocinema manezinho, tá? É um bicho que só ocorre na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, ele pega... O município de Florianópolis, ele pega a parte continental e pega a ilha de Santa Catarina, então o município pega como um todo. Esquinocinema manezinho, ele só é conhecido para a parte da ilha, tá? Se eu, por acaso, falar ilha de Florianópolis, eu estou equivocado, estou falando errado, mas eu tenho o hábito de falar, então me desculpem. Mas é na ilha de Santa Catarina. A extensão de ocorrência dele é 8 km², a área de ocupação dele, pensando como toda a ilha, são 8 km² também. Então, informação sobre a redução da população nos últimos 10 anos, se tem? Por enquanto, não tem. Nas últimas avaliações, isso daí começou a ser pesquisado, isso daqui são dados que a gente publicou nessa instrução normativa, que a gente usou na instrução normativa e no último livro que foi publicado em 2018. Eu estou com coceira porque eu tenho o gato e daí me dá rinite, tá? Desculpa, pessoal. Então, essas informações não tem. Os pesquisadores encabeçados principalmente pelo Silvino Neckel e pelo Paulo Garcia, o Silvino é da Federal de Santa Catarina, o Paulo Garcia é da Federal de Minas Gerais, e eles orientaram a Carol Batistini, que ela defendeu o mestrado dela com essa espécie. Então, ela gerou muita informação que foi usada agora nessa nova avaliação de espécie, tá? Então, agora a gente já tem informações sobre redução da população, mas naquela época ainda não tinha. A gente tem informação sobre o quê? Sobre a distribuição geográfica. Então, usando o critério B, a gente, o bicho tem menos, a extensão de ocorrência dele é 8 km, a área de ocupação 8 km. Então, ele tem menos do que 100 km² e 10 km², então aqui ele poderia entrar como criticamente ameaçado, mas ele tem que ter pelo menos 2 dos segundos itens, o Azinho, o Bzinho ou o Czinho, tá? Então, lá na ilha, a gente tem mais de 10 fragmentos florestais. Essa lei é uma espécie que só ocorre dentro do fragmento florestal. Então, tem mais de 10, ele não está nesse limiar categórico, tá? Então, não tem o Azinho. Flutuação extrema, a gente também não tem informação sobre isso, então também não dá para usar o Czinho, tá? Mas o Bzinho, a gente tem informação? Tem, porque o que acontece? Lá dentro, está tendo principalmente o quê? O uso de agrotóxicos, o uso pastoril, está tendo uma expansão do tamanho da cidade, então está tendo uma invasão de casas, né? Esse PCH aqui, eu acabei de ver, ele está errado, então esqueçam ele, esse daqui foi um copicole tosco que eu fiz da espécie anterior, tá? Então, está tendo uma diminuição na qualidade do hábitat. Aqui, como ele só teve um dos critérios, ele poderia entrar como quase ameaçado, porque ele não tem dois critérios. Se tivesse dois critérios, começou a destruir tudo lá, e acabou tendo menos de 10, menos de 10 localizações, localidades, então daí, sobraram só 10 fragmentos florestais na ilha. Pronto, então ele vai ter o Azinho e ele vai ter o Bzinho, daí ele poderia ser classificado como criticamente em perigo, aqui nesse caso, tá? Não foi o caso. Não se tem informações ainda sobre a quantidade de indivíduos maduros, um pessoal que está pesquisando, encabeçado pelo Silvino Neckl, que é o Leonardo, que mandou vários projetos aí de editais para concorrer, é um projeto super legal, talvez ele vai falar, ele vai falar algum dia aqui no Herpetorama, se muito não me engano, tá? Se ele não falar, fica uma sugestão de palestra, porque o trabalho dele é bem bacana, então vai acabar sabendo um pouquinho sobre esses tamanhos populacionais e fragmentação da população. E usando o critério D, a gente tem número de indivíduos? Não tem, mas a gente tem o D2, que é o tamanho da área de ocupação? Tem, então a área de ocupação ela é menor do que 20 km², tá? Usando o critério D, ele poderia entrar como vulnerável D2. Por isso que é importante a gente passar por todos os pontos. Passando ainda pelo E, a gente tem informação, análise quantitativa, se a espécie vai se extinguir ou não? Não, não tem, então não pode usar. Então o que acontece? Usando só o critério B, a espécie seria como quase ameaçado. Usando o critério D, a espécie estaria como vulnerável. Então nesses dois casos, a gente sempre preza pelo bicho que está mais ameaçado, pela categoria de ameaça que ficou mais sensível. Então aqui o bicho entrou como vulnerável D2 na lista de 2014, exatamente por causa disso. Pelo grau de informação que se teve e porque a gente foi passando em todos os pontos dessa tabelinha. Agora nós vamos para duas espécies que são bem mais fáceis de entender algumas outras diferenças. Por exemplo, essa daqui é uma Cecília Armata. Ela foi descrita por Brasil. Não se sabe onde ocorreu, não se sabe qual tipo de habitat que ela tem, não se sabe. Foi só descrita do bicho tipo e não se tem mais nenhum outro dado coletado dela. O que a gente faz? A gente pega a tabela igual e passa por todos os critérios. A gente tem informação sobre o declínio da redução da população? Não. Sobre a distribuição geográfica? Não. A gente não tem sobre nada. Então o que acontece? Como não dá para usar... Ah, estou dando vários spoilers. Como não dá para usar nada dessas informações daqui, ele acaba sendo como uma espécie DD. deficientes de dados porque a gente não consegue avaliar adequadamente essa espécie. Se alguém achar esse bicho, daí teremos novas informações e daí ele vai poder ser avaliado. Tá? Agora vamos para mais um. Rinala serradenses. Então se conhece o habitat dela, a população, aonde o bicho ocorre. Esse bicho daí ocorre em todo o Cerrado, em vários estados do Brasil. Está tendo redução da população? Não. Então não dá para usar o critério A. Está tendo distribuição geográfica? Ela tem distribuição geográfica restrita? Também não. Opa. Ó. Aqui, ó. Ela tem extensão de ocorrência estimada de 460 mil km². Tá? Então é bastante grande isso. Não tem nenhuma ameaça que transforme em localizações. Então o B também não dá para usar. O C. A população é pequena ou fragmentada? Não é. O D. A população é muito pequena ou restrita? Não é. A gente viu antes, né? 460 mil km². E o E. Tem alguma informação analisada quantitativa? Também não tem. Então o que acontece? Essa espécie, ela tem uma ampla distribuição. Ela pode ser de raro encontro, pode ter poucos indivíduos em cada lugar. Mas ela tem uma ampla distribuição e ela acaba sendo LC. Ela tem uma menor preocupação com o estado de conservação dela. Por que essas coisas são importantes? O que acontece? A gente está agora... Bom, e agora? Por que isso daí é importante? Como eu falei um pouquinho antes. Isso daí é importante porque as espécies que são endêmicas do Brasil, os pesquisadores têm no Brasil, eles têm as maiores informações sobre elas. Como eles avaliaram todas essas espécies, essa seria a melhor qualidade de informação que se tem sobre elas. E essa daí é a melhor informação que poderia ser usada para qualquer tipo de gestão que a gente utilizaria. Então o que eu estou fazendo agora? Agora eu sou o responsável da Red List aqui no Brasil, essa parte de anfíbios, junto à SG. Eu vou pegar e eu vou atualizar todas as espécies que tem nacionais para o site da UCN. Então isso daí é um projeto que está começando agora, a parte de tradução, a parte de captação dos dados e a parte depois de levantar tudo isso daí para dentro do site. A gente está começando ele agora e a previsão de término é para a metade, para o final do ano que vem. São muitas espécies, a gente vai trabalhar duro. Se vocês seguirem aí a SG e o Instituto Baitatá, ao longo do tempo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre esse trabalho. Talvez quando a gente for fazer alguma reunião, a gente pode se ver ao vivo, vocês podem perguntar e eu vou responder para vocês todas essas coisas. Tá bom? Então assim, muito em breve, aquelas informações que estão no site da UCN, que são de 2004, vão ser todas atualizadas para 2019 e 2020. Então vai ser excelente, vão ter muitas informações novas, principalmente de distribuição e de ameaças e eu espero que todos vocês consigam usar bastante essas informações. Uma outra coisa, peraí, aqui, uma outra coisa que é super importante, o que é? São os planos de ação. O plano de ação, está aí o QR Code, vocês pegam o QR Code, mas o plano de ação, o que é? O plano de ação, ele já ocorre há muitos anos, a maioria dos planos de ações já estão no segundo ciclo, então o que acontece? Toda espécie, ela está ameaçada, ela está ameaçada por algum motivo. Se tem um motivo, normalmente a gente consegue fazer alguma coisa para resolver esse motivo. Então, esse MBO, junto com várias outras instituições, acaba gerando planos de ação. Os planos de ação, normalmente, são feitos por biomas ou por taxon, tá? E está aí o QR Code, que vai dar acesso a todos eles e esse ano, está terminando a reunião da grande maioria de vários planos de ação que vão ter espécies novas, espécies entraram, espécies saíram, e você aí na sua cidade, que trabalha com alguma espécie ameaçada que fica pertinho aí, você pode fazer parte do plano de ação, porque o seu projeto pode ajudar completamente a conservação de uma dessas espécies, tá? Entra no site, vê a região de onde ocorrem esses planos de ação, vê quais são as espécies que estão listadas para os planos de ações e depois você pode entrar em contato com as pessoas que trabalham com isso para você poder fazer parte com alguma ação específica para o taxon que você trabalha, tá? Então, fica ligado, é super interessante, super importante, a gente sempre dá palestra do plano de ação, lá no congresso a gente deu uma, né? Falando sobre vários planos de ação de várias regiões, do sul, do nordeste, do cerrado e da mata atlântica, vocês fiquem sempre ligados porque tem vários momentos bem interessantes para a gente poder trabalhar com pesquisa intensa, pesquisa de verdade, assim, tá? É, não, desculpa, falei errado, não é pesquisa de verdade, quer dizer, com pesquisa aplicada. O que é que acontece? A lista de 2014 tinha um monte de informação que a gente não sabia das espécies, por causa dela e por causa dos pãs que começou a se pedir informações muito específicas para poder trabalhar com conservação dos bichos, vários pesquisadores, vários grupos de pesquisa acabaram mudando o conceito das pesquisas que eles faziam na própria universidade e começaram a fazer um pouco de pesquisa mais aplicada. Então foram resolvendo uma série de informações que precisavam para poder avaliar melhor essas espécies. Então hoje em dia a gente já tem um grau de informação muito mais robusto sobre um monte de espécies SDD, um monte de espécies ameaçadas que não se tinha antes exatamente por causa disso. Tanto da parte da avaliação nacional como da parte dos planos de ações. Eu queria deixar aqui então meu agradecimento. Espero que vocês tenham curtido um pouco essa palestra. Eu sei que é muita informação, eu sei que foi pouco tempo, eu sei que é muito rápido, mas vocês podem sempre conversar comigo. Eu estou mega aberto a qualquer parceria, a qualquer discussão quem quiser que leve palestras, qualquer tipo de palestra, é só conversar que a gente sempre leva para o seu evento. Acabei de ser convidado para uma palestra aqui, daqui a pouquinho eu vou responder, que também vai ser online. Convidado pela Beatriz, da Bioeducação Digital, e logo logo ela vai ter também uma apresentação aqui no Repetorama, vocês fiquem ligados que a palestra dela também vai ser bem bacana. e logo logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse novo evento que a gente foi convidado e a gente vai falar bastante sobre a herpetologia. Aqui são todos nossos parceiros com quem a gente sempre trabalha, a gente espera poder ter a instituição de vocês junto aqui nesse mesmo slide, nas próximas apresentações. Tá bom? E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, vocês me escrevam, a gente sempre vai estar aqui para tirar dúvida e vamos conversando, tá? Vocês vão ter bastante notícias minhas para o ano que vem e vocês vão acabar vendo o dia a dia de como que é o uso e aplicação desses critérios da UCM. Eu espero que todos vocês tenham gostado, a gente vai conversar ali um pouquinho pelo chat agora e depois a gente pode voltar, sei lá como é que funciona, o Tiago vai encabeçar essa parte, tá? Então, eu queria agradecer de novo aí o pessoal do Herpeto Capixaba por ter convidado para ter feito esse evento tão bonito. Um abraço, pessoal. Até mais.